Sábado 12 de outubro, a HPB faz um evento super importante para quem? Para os colaboradores. E por que a escolha do dia 12 de outubro? Eu falo com o Renato aqui, que vai poder falar com a gente. Em primeiro lugar, Renato, você é um dos fundadores da HPB e a emoção desse momento de trazer os colaboradores num evento como esse. Bom, a vida passa como um flash. 30 anos você para para pensar e tanta coisa aconteceu. E a gratidão, o prazer de você estar no dia da Nossa Senhora da Aparecida, a nossa padroeira, de conseguir reunir os nossos colaboradores que hoje estão aqui e que tanto nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Por eles, toda a gratidão, por eles, todo o motivo dessa celebração, principalmente. Sem eles, a gente não construiria nada. E o prazer, então, é imenso. Conta um pouquinho da história da HPB, por que HPB, o nome é HPB e como chegamos hoje, nesse momento. Então, HPB, nós todos, todos os sócios, nós éramos cinco sócios, hoje somos três. E nós viemos da Zanini, a quem nós devemos uma grande parte de formação profissional e de nossa vida. Com muito orgulho nós falamos isso. E baseado num problema que teve na Zanini, com a fusão, com a Dedine, que virou o DZ, nós tivemos uma oportunidade de tentar seguir caminhos próprios. E todos nós éramos da área de caldeiras de energia e resolvemos fazer a nossa empresa. E assim foi, com muita dificuldade, sonhos a toda prova, tivemos um parceiro fundamental que nos ajudou muito, que foi a Sermatec, que também era do grupo da Zanini. E nós éramos responsáveis pela engenharia, pelas vendas, e a Sermatec era responsável pela produção e pela montagem. E assim viemos. Com o passar do tempo, nós conseguimos fazer uma sociedade depois da Sermatec com a Cimiza, construímos a nossa fábrica. Depois de quatro anos que nós estávamos com a Cimiza, houve uma oportunidade de nós adquirirmos a parte societária da Cimiza e ficamos com 100% e formamos o grupo HPB, completo com todas as operações. Isso foi em 2010 e nós estamos desde 2015 somente como HPB, o grupo HPB. Essa é a história resumidamente. E por que o nome HPB? Então, o nome HPB pode parecer um pouco de presunção, é um nome em inglês que chama, que você traduz como High Pressure Boilers, que significa caldeiras de alta pressão, que era uma especialidade nossa e que nos diferenciava. E nós queríamos colocar o nome de CAP, caldeiras de alta pressão. Mas, infelizmente, no INPI, já existia um nome com essa dominação. E aí, então, nós ficamos com o HPB. Agora, hoje o HPB está em quantos países e fornecimento para o Brasil inteiro e também para o exterior? Graças a Deus, nós tivemos uma penetração baseada na qualidade dos nossos produtos e serviços em todos os países da América Latina, do México até a Argentina. Todos nós temos caldeiras. E, obviamente, com essa propagação da imagem e o funcionamento dos produtos, nós conseguimos exportar para a Síria, para a Turquia, alguns países para a África até então. Mas só de a gente cobrir a América Latina, onde nós somos muito conhecidos, já é um orgulho imenso. Renato, nós tivemos uma matéria há pouco tempo atrás com o pessoal da Tecnocert, não sei se você conhece, que é o Ferracine. E ele nos alertava para uma situação muito importante que pode afetar bem vocês, que é o apagão de profissionais da área, de profissionais. Como resolver isso? Você já está sentindo isso na HPB? A gente sente. Realmente o mundo está mudando com esse negócio de digitalização. Todo mundo quer apertar o botão. Então, onde você tem os caldeireiros, soldadores, você necessita ter, com o SENAI e os organismos de formação, essa preparação de mão de obra. Na engenharia, já é o contrário. Você tem hoje um sistema todo automatizado, com inteligência artificial, e isso fica um pouco mais fácil. Mas a fábrica, realmente, a gente tem esse problema. E o grande, a grande saída é a formação desse pessoal. Coisa que nós trouxemos da Zanini. Hoje nós temos o nosso... A escolinha da Zanini. A escolinha da Zanini. Nós aprendemos muito com isso. E a ponto de o nosso presidente hoje, o Marcel, é um engenheiro trainee formado, que depois de tantos anos nós tivemos a honra de dar a ele a confiança da empresa. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo evento. Muito obrigado pela oportunidade, até de esclarecer. Espero que todos nós tenhamos um momento alegre, de felicidade, que possa transcrever todo um período de harmonia e amizade que nós temos trazido durante esses 30 anos. Muito obrigado. Esse foi o Renato, da HPB.